O que me adianta viver na cidade Começo a cantar, com satisfação Arguei o burrão, botando estradão Saio a galopar e vou escutando Com calor ferrando o sábio e a cantando Não sei o que se dá Por nossa senhora, eu sei tão querido Fico arrepentido por ter te deixado Nessa nova vida, aqui na cidade Me dá pra saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando e longe escutando Alguém está chorando com rato ligado Chora! Chora! Ô, gelito! Não deve ser devido aí o pessoal de Calçú aí, ó Que saudade imensa do campo e do mar Do manso redato de glória das cantinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança, naquelas distâncias Onde tinha danças de lindas meninas Eu brinco de engria, sem ter alegria Como um gozo de linda, mas também fina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou enviado pelas mãos de mim Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partilha Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o balão cantando Foi atopiando no ressurecer A lua prateada, caralho da estrada A relva molhada desde o adoe vencer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá que eu vou ver